Olá Pedro, antes de mais obrigada por me desconceder esta entrevista. Obrigado. Hoje é dia 11 de Fevereiro de 2013, é um dia antes do Carnaval e amanhã não é friado. Exato, exato. Eu queria começar mesmo pelo princípio, queria que me falasse um pouco onde nasceste, em que tipo de família, o que foi a tua educação em termos primários, o liceu, o princípio mesmo de tudo. O princípio de tudo, bom. Nasci em Lisboa, 1960, 1 dezembro. Portanto, nasci numa família de artistas, o meu pai é artista, o meu tio já morreu, também era artista, de modo que nasci próximo deste meio. Mas não estudei inicialmente nem História de Arte, nem Artes Visuais. De resto, a minha formação de licenciatura foi Literatura. Literatura. Foi Literatura. Inicialmente ainda tive tentado com a Arquitetura, cheguei mesmo a entrar em Arquitetura, mas mal entrei e desisti, porque o que eu gostava era de ler, ler filosofia era o que me interessava seriamente. O que é que lias, o que é que tu leste na tua adolescência? Lias mais pensamentos ou romances? Portanto, lias mais filosofia? Não, não, filosofia, praticamente. Filosofia, principalmente. Eu lembro-me de passar, assim, de ter 15 a 16 anos e estar na praia a ler Canto ou Aristóteles. Eram as minhas leituras nessa idade. Tinha muito pouco interesse por Literatura. Se manteve, manteve-se sempre assim ou mais tarde? Isso foi se mantendo até a uma certa altura. Quando decidi, então, quando decidi sair de Arquitetura, não entrar, nem sequer comecei, bem dizer. A ideia era voltar para fazer filosofia. Nessa altura nós tínhamos que voltar atrás no liceu. Tínhamos que fazer a parte de Letras e, então, seguir o curso de Filosofia. Só que nessa altura comecei a ler, porque estava a ler o Sartre, eu lembro-me, a ler Sartre e o Sartre da Filosofia do Sartre passava ao romance e a literatura começava a projetar outros aspectos que a filosofia não tinha, o acontecer era diferente e subitamente comecei a me entusiasmar muito por literatura. E, à última da hora, fiz mais uma pequena ageneira, segui literatura em vez de Filosofia. Digo pequena ageneira porque o curso de Literatura não me satisfiz muito. Na altura eu fiz a licenciatura entre 82 e 86, se não estou a errar, 86. Nessa altura era uma licenciatura mista entre Linguística e Literatura. Eu esperava estudar muito mais literatura, tinha pouca literatura, tinha muita linguística e depois a linguística também não era a que mais me interessava, era muito dirigida. E a literatura era a literatura, portanto, era a literatura internacional? Ou seja, portanto, davas... Não, eu tirei a literatura portuguesa e francesa. Literatura portuguesa e francesa. Francesa, especialidade para a minha francesa. E, nessa altura, portanto, isso, de certa forma, também não me motivou muito e penso que em Filosofia teria aprendido mais com o curso, teria aprendido mais. Mas, agora, por curiosidade, vocês, tipo, a literatura davam o Proust, falavam do Stendhal, disto tanto que falavam... Sim, sim, precisamente, Proust, Stendhal, disto tudo. Sim, 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 desde a literatura medieval até a Marroite de Urras, a ideia que eu tenho, os trabalhos que fiz, também estudei latim, também fiz trabalhos sobre o Horácio, o Propércio, até lia bem latim, me gostava muito da poesia latina e já conseguia ler a poesia latina diretamente. Hoje já esqueci tudo completamente, é terrível, mas é um fato. E, portanto, a minha formação inicial foi essa. Portanto, tentei, de certa forma, fugir ao mundo das artes visuais. De que, por outro lado, também é verdade, e estaria a omitir, o facto que, durante muito tempo, passei, assim, muitas temporadas fora do país com os meus pais e tinha uma educação na prática nos museus com o meu pai, muito grande. Passei... E desenhavas quando eras miúdo? Sim, também desenhava, mas nada de... nunca tive especial talento, nada disso. Desenhava, pronto, como todas as crianças e jovens. Precisava mais de escrever. Mas vi, portanto, muitos museus e tive muitas horas, muitas horas do Louvre, muitas horas de National Gallery, Tate, Pompidou, meses mesmo dentro do Pompidou e isso foi uma grande parte da minha formação inicial, foi essa, sem dúvida. Então, diz-me uma coisa, já agora estamos a falar da tua formação, havia uma formação política também nessa altura? Tu tinhas ideias políticas na tua adolescência, visto, calculo que o teu pai devia ser ligado se calhar ao modernismo e a ideias mais progressistas na altura, tu tinhas uma consciência política também? Tinha, tinha, tinha. De resto, claro que o meu pai era um artista da oposição, até com problemas com o regime e tudo mais, e isso desde muito cedo esteve presente na minha vida. Mas, de qualquer modo, os meus pais tentavam, de certa forma, contornar um pouco a coisa e deixar-me assim livre. Os meus entusiasmos pela política ainda foram antes do 25 de Abril. E, conjuntamente com amigos, no liceu que eu andava, o Dom Pedro V, comecei a fazer parte de um movimento de estudantes do ensino secundário de Lisboa, era o MAESL. E, nessa altura, vários amigos meus foram presos por estarmos em RGA, isso acontecia frequentemente, fui chamado ao gabinete do reitor e repreendido, com suspensão e tudo por atividades políticas. Mas, nesse ano, felizmente, chegado a Abril, veio o 25 de Abril e tudo se alterou profundamente. E foi uma época em que, ainda muito novo, comecei a militar, como toda a gente, na época em movimentos políticos. Concretamente, fiz parte da UEC, da União dos Estudantes Comunistas. E estive na UEC durante algum tempo, depois afastei-me por posicionamentos que assumia mais radicais. Voltei a colaborar com eles, voltei a ser afastado. Dessa vez, eu tinha por função doutrinar e resolvi acrescentar aquilo que era suposto doutrinar, algo mais do que aquela cartilha estritamente marxista-leninista. E resolvi, na altura, começar a falar do Wilhelm Reich e, sobretudo, do Herbert Marquius. Pois bem, eles eram considerados, obviamente, dissidentes. Toda a escola de Frankfurt era algo dissidente para um partido comunista ainda muito estalinista e isso levou a um afastamento. Mas tive, durante esses anos, uma atividade política, até mesmo prática. Lembro-me de colaborar com muitos artistas e pintar morais, ajudar a pintar morais. Eu carregava mais as tintas do que outra coisa, ou preenchia superfícies grandes e homogéneas. Mas era... foi uma época... mas, de resto, foi uma época muito engraçada. Foi uma época de grandes transformações diárias e de uma descoberta de uma liberdade e de uma certa utopia que me viveu muitas vontades e foi importante e formadora. E tu estavas a dizer que tinhas uma posição doutrinária. Tu vês essa posição doutrinária que tinhas nessa altura minimamente ligada com o que tu fazes hoje em dia, ser curador. Eu queria que tu me explicasses como é que foste daí, como é que tu chegaste às artes plásticas. Mas já agora que disseste isso... Sabes que a palavra comissário, não é curador, mas o comissário é uma palavra que, no fundo, vem exatamente dos comissários políticos bolcheviques, que tinham mesmo essa função doutrinária. Não sei, talvez tenha ficado qualquer coisa aí, mas penso que não. Sinceramente, penso que não. Nem mesmo é essa a minha atitude como curador. Nunca foi bem a de determinar parâmetros excessivamente definidos e estritos para o trabalho dos artistas. Defender ideias, com certeza, isso sim, com certeza. Mas esse todo esse período, foi todo um período muito marcado, dos anos 70, entre os anos 70 e o início da minha atividade profissional neste mundo, que é rigorosamente final de 89. Final de 89. Portanto, há aqui toda uma década muito diferente, não é? Não há, pelo menos, uma contaminação direta. Não há uma contaminação direta. Vivi a década de 80 de outra forma. Estava mais relacionado, obviamente, com um mundo mais próximo da literatura, que me interessava. Nunca abandonei a reflexão filosófica, sempre me interessou muito, não é? Nessa altura, a década de 80 é uma década em que as artes clássicas mexeram muito. Há uma série de artistas que apareceram nessa altura, como o Julião Sarmento está mesmo aqui ao pé de nós. Apareceu antes, nos anos 70, como é evidente. Mas foi muito forte nessa altura. E depois apareceram os Epitos Crofts, os Jorge Mulder, o Pedro Calapéas. Não, mas para mim... Que são artistas que aparecem na geração de 80 e que eram pessoas que tinham uma vida social nessa altura agitada, o bairro alto, etc. Tu conheceste essas pessoas nessa altura ou são mais tarde? Não, não. Para mim é mais importante, ainda como espectador, muito antes. Os anos 70 é a alternativa zero do Ernesto de Sousa. Portanto, todas as ações que são desenvolvidas aqui no Museu do Arte Popular, na Galeria de Belém, foram muito importantes para mim. Tu frequentavas? Tu frequentava e assistia tudo. E conhecias as pessoas? Algumas. Nem todas, obviamente. E era um miúdo. E era muito novo. Era muito novo. Nascheste em 60. Tinha 17 anos, 18 anos. Mas era muito importante para mim. Até porque eram interesses que eu assumia já de forma muito mais independente. Ou seja, não eram interesses que circulavam dentro do universo referencial do meu pai ou do meu tio. Eram outras gerações com outras questões e que vinham de encontro aquilo que me interessava na filosofia, no pensamento e que eu lia e que me entusiasmava. Portanto, eu estava muito entusiasmado no final da década de 70 também com a poesia concreta, a poesia visual. Todo o grupo da Poex me interessava muito a exposição que assisti e vi, com o maior gosto e interesse. E, portanto, essa geração para mim é muito significativa. Os trabalhos do Alberto Carneiro, da Helena Almeida, do Julião, ainda dessa fase, são muito significativos. A emergência dos anos 80 e essa diferença é vista por mim com uma certa distância. Houve alguns aspectos que eu gostei, aquele fascínio que os anos 80 inicialmente criavam, em que tudo parecia poder tornar-se risível quase, defendíamos profundas intensidades e uma quase dessemantização de tudo e depois teve consequências dramáticas muito rapidamente e, inicialmente, tive um certo fascínio. Depois, não. Todo o pensamento dos anos 80 e muitos aspectos revelados na alguma arte dos anos 80 puseram profundas interrogações. Profundas interrogações. Ou seja, comecei a olhar de uma forma um pouco desconfiada uma certa manutenção de um convencionalismo. Aquela noção de retorno de pintura, novamente, escultura, desenho. Este campo disciplinar tão estrito que as práticas dos anos 70 tinham disseminado, integradas num projeto até mesmo político de emancipação e crítico da própria prática artística, agora transformava-se rapidamente numa espécie de... passada a novidade, passada essa novidade, transformava-se numa espécie de convencionalismo cínico, de aproveitamento de toda a história da arte, onde tudo podia caber. Podíamos voltar a ser expressionistas como se estivéssemos em Berlim em 1906. Era possível. E tudo era português, certo? Não era. Não era. Começava a ser português? Exato. Exato. Havia depois uma... Mas era tudo um bocado mimetizado, uma forma mesmo estérica. Para usar um termo psicanalítico, era mesmo uma forma estérica com que tudo era mimetizado. E, de certa forma, é uma época em que o mundo da cultura, que até aí estava associado a uma prática mais utópica, a contextos críticos que são inerentes a toda a prática artística. Toda a prática artística é sempre política, é sempre crítica. E, às vezes, quando pretende ser muito política, deixa de o ser e passa a ser um repositório de uma ideologia. Isso é dramático. Mas, portanto, todo esse universo que se vivia anteriormente era agora transformado e prestigiado, tornava-se profundamente prestigiado dentro de certos segmentos sociais, mas esses segmentos sociais estavam profundamente articulados, em última instância, voluntária ou involuntariamente, isso é outra questão mais complexa, com uma transformação na sociedade muito grande, com a emergência de indústrias culturais, que até aí não existiam muito significativas, e que começavam a promover uma espécie de públicos especializados, que, no fundo, eram públicos que reduziam a sua subjetividade crítica a uma subjetividade de consumo. Achas que isso, hoje em dia, não estamos numa altura em que isso continua a acontecer? Não, isto é apenas o princípio disto. Ah, o princípio do dia disto. É apenas o princípio disto. Hoje é mais dramático ainda. É mais dramático. É provavelmente mais dramático, não é? Mas já lá vamos. É mais dramático. Mas percebes, começou a aparecer esse tipo. Só que é que ainda formavam umas certas elites que tinham um comportamento, por diferença, por vezes, em termos vivenciais, muito pedante e muito afastado de tudo, por vezes, mesmo potencioso. Mas ainda agora uma pergunta. Não tenho, percebes, nos anos 80, assim, a partir de uma certa altura, durou muito pouco tempo esse fascínio, os simulacros do Baudrillard e tudo mais, mas rapidamente isso, para mim, se desvaneceu e houve outros aspectos mais críticos que começaram a emergir com outro interesse. Então, diz-me uma coisa. Pegando no que a entrevista não era para ser conduzida desta maneira, mas já que estás a dizer isso, há aqui uma parte que se torna interessante. Tu não achas que os museus ou as galerias de arte, hoje em dia, são a cereja na parte de cima do bolo de tudo isso que começou nessa altura? Um museu como a coleção de Arar, por exemplo? Absolutamente de acordo. Absolutamente de acordo. É nessa altura que os museus deixaram de ser aquele instrumento criado pela esfera burguesa, da constituição da subjetividade individual, aquela coisa que ocorre, não é? Quando as galerias do Louvre são nacionalizadas e passam a ser um espaço para o povo poder ver uma espécie de desenvolvimento da história e se sincronizar e conhecer o desenvolvimento da história. A primeira é assim que foi criado e era essa a visão antiguliana com que foi criado. Mas o museu da esfera burguesa era exatamente o espaço para esse exercício de reflexão, crítica, reflexiva, da própria subjetividade. É a criação dessa possibilidade crítica da subjetividade. Pois bem, isso tem uma existência que atinge, do meu ponto de vista, e não só de muitos historiadores, um momento, um auge, um topo, que são essa década de 70 de que estava a falar. A partir daí, tudo isto se transforma. A partir daí, o museu passa a ser um negócio entre um colecionador e um interesse político. Que em Portugal tenha chegado mais tarde ou não, isso é óbvio, é normal. Mas, portanto, é assim que as coisas começaram a definir cada vez mais, e o são cada vez mais. Aquela noção do museu vanguardista, herdeiro dessa esfera burguesa do século XIX, como, por exemplo, o MoMA, do Alfred Barr, é qualquer coisa que se dissipou, não é? E hoje é uma caricatura disso. Os museus hoje, e na sequência disso, transformaram-se nos instrumentos de uma indústria geral da cultura, de indústrias de entretenimento, dominantemente. Apesar, obviamente, no seio dos museus, os artistas, muitos curadores e muitos posicionamentos constituírem uma forte resistência a esses processos. Como é que tu te vês inserido num museu que acaba por ser um dozembro, talvez um emblema maior que temos em Portugal, de tudo o que tu estás a descrever? Efetivamente, como um agente dentro de um posicionamento que pretende entender o museu como uma prática crítica, laboratorial, aberta a todos. Não há nenhum diretor que goste de ter o museu de portas fechadas para o público. O museu está de portas abertas para todos. É um laboratório de experimentação da história de arte. Aqui experimentamos múltiplas possibilidades de como entendemos a história, o passado e o presente. Estamos permanentemente a conjeturar e a contar histórias sobre isso. E esse exercício convidamos todos a fazer, a discutir, a criar posicionamentos diversos dos nossos e dissensões que são úteis, necessárias e fundamentais sobre o que é exatamente a prática artística ou as possibilidades das práticas artísticas. Esse é o meu posicionamento. Quando os museus se transformam numa indústria que tem por função atrair apenas visitantes, transportar sempre os mesmos ícamos e reiterar aquilo que é conhecido dos mesmos ícamos como slogans, sempre com a ambição de trazer mais público e mais gente, de forma a permitir que os próprios poderes públicos destituam as suas responsabilidades culturais. E isto se transforma apenas num negócio, porventura até completamente narcísico, depende de cada tipologia de museu. Esse é o modelo que eu rejeito profundamente. E tu achas que aqui no CCB, com a programação que tu estás a implementar, tu estás a conseguir fazer o que queres? ou é muito difícil na sociedade como ela está estruturada, nomeadamente na parte das artes plásticas e das artes em geral, tu sentes que estás a conseguir fazer com que a coleção Berard seja um campo de experimentação e que as pessoas aqui venham ver novos posicionamentos através da maneira como tu expões e pões em confronto, por exemplo, as obras de diversos artistas, etc. Objetivamente, para responder à tua questão, acho que sim. Agora, obviamente que isto é feito dentro de um contexto muito complexo. Vamos ver. Tenho tido liberdade para fazer a programação. Se assim não fosse, também não estaria cá a fazê-la. Tenho tido toda a liberdade para a fazer e enquanto a tiver, continuarei. Agora, essa liberdade tem diversos cambientes, como é óbvio. Quando estamos afetados financeiramente, como ocorre, para além do que aquilo que é normal, nós estamos a falar, como começaste a entrevista, em 11 de Fevereiro de 2013, portanto, no pico de uma das grandes crises deste país. E eu sei que isso é um momento muito difícil, mas para este museu é ainda mais difícil. Porquanto, nenhuma outra instituição desta envergadura, o ano anterior, o ano de 12, teve um corte de 50% como aconteceu com esta. Portanto, é uma instituição que neste momento atravessa, de resto, um período muito difícil, com uma profunda instabilidade, causada essencialmente pelos diversos posicionamentos inconsequentes que os governantes têm tido, muitas vezes críticos, mas pouco fundamentados sobre este museu. Depois, quando começam a perceber mais do que se passa e da importância que tem uma coleção destas para o contexto nacional, retrocedem um conjunto de afirmações. Há pouco tempo, há um ano atrás, faz agora um ano, um secretário de Estado da Cultura referia que este acordo que instituiu o Museu Coleção Brárido aqui era um acordo danoso para o governo. Por um censo que foi feito às fundações, por esse mesmo secretário de Estado, em que as fundações foram avaliadas, esta fundação, afinal, ficou praticamente ao nível da de Serralves ou da Fundação Gulbenkian. Então, afinal, não é um acordo tão danoso assim, até pelos próprios parâmetros e critérios que foram definidos. Bom, e a segunda questão, a segunda questão é que o país, este país, durante todo o século XX, não construiu uma única coleção internacional de arte moderna. Houve possibilidades, mas não o fez. Não houve também, da parte dos grandes colecionadores e das entidades privadas, nenhuma que tenha tido o mínimo interesse. Nenhum colecionador em Portugal, no curso do século XX, quis, com meios, fazer uma grande coleção sobre os desenvolvimentos artísticos do século XX, como aconteceu nos outros países. Foi preciso chegarmos ao final do século XX para isso acontecer. Portanto, temos um déficit profundo e esta coleção é uma profunda mais-valia para o país. Saindo agora um pouco do contexto da entrevista, porquê é que achas que o comendador Jouberardo decidiu fazer esta coleção que acaba por ser tão útil para o país? Achas que ele viu isso ou foi mais coincidência? Não, ele é um colecionador nato, um colecionador mesmo nato compulsivo. Basta ver a quantidade de coleções que tem, mesmo de arte moderna, contemporânea. Ele tem uma coleção própria, para além de muitas outras coleções de arte africana, coleções de tudo e mais alguma coisa que faz. E, de resto, ele costuma contar, e acho que tem graça dizer-lhe, esta andota. A primeira obra que ele comprou foi a Gioconda. Chegou a casa com a Gioconda e a mulher disse-lhe, mas isto é falso, isto é uma reprodução grosseira. Imagina-se, diz ele, ainda hoje a tenho. Portanto, nunca vendeu uma única peça. comprou-lhe e, portanto, é verdadeiramente um colecionador nato. Bem, depois penso que foi bem aconselhado pelo Francisco Capello. Quando o Francisco Capello o convenceu a fazer esta coleção, acho que foi muito pertinente essa ideia e foi um trabalho magnífico. Mas como é que achas que uma pessoa que, claramente, não é de cultura erudita, não há? Uma pessoa muito mais de cultura popular. Sim, sim. se põe a fazer uma coleção no campo das artes plásticas, que para mim talvez seja o campo mais difícil de todos, muito mais que o cinema, do que a música. Eu percebo perfeitamente que uma pessoa da cultura popular se apaixona por música, porque existe música popular. Nas artes plásticas a coisa é muito... As linguagens são fechadas, estão muito ligadas à filosofia. Exato. O pensamento, mais que isso. Pronto. Não só a física. Claro. Eu penso que há uma paixão por isso. Eu sei e contaram-me amigos que o Fernando Alvaro, na África do Sul, comprava já, nos anos 70, 80, já comprava arte contemporânea nas galerias. Portanto, há alguma coisa que ele gostou, achou interessante nisto tudo. Bom, é também um homem de negócios, pode também ter uma aproximação disto como objetos mercantil que, por vezes, são transacionados por valores muito baixos e atingem valores muito altos, por vezes, num período mínimo. Isso também é um facto e fascina muitas pessoas desse domínio. Mas ele não vende as coisas. Isso eu acho também é bom para o público em geral, que as pessoas percebam, eu sou galerista e sei isso, que é 99% dos colecionadores que as pessoas acusam de ser especuladores nunca vendem as obras. Portanto, nunca realizam dinheiro. É compulsivo. É compulsivo. Não, é verdadeiro colecionador. É compulsivo. É como droga. É mais próximo de uma dependência de um estudo que faz ciente, propriamente de uma dependência especulativa. Eu concordo. O recomendador, com certeza, teve maneiras onde fazer dinheiro e não foi através da arte que o fez. Sim. Ai, não. Seguramente que não. Pelo contrário. Falando de coleções, é inevitável falar um pouco sobre a coleção Elipse, de que tu foste um dos curadores principais. Eu tirei aqui uma frase que li numa entrevista, a que tu deste, que diz, eu estou muito pouco interessado em alimentar mitos que pertencem a outros poderes e a saberes de outros países que não propriamente aqueles que nós podemos ter outro tipo de relações, com que nós podemos ter outro tipo de relações. Sim, sim, sim. Eu olhando para a coleção da Elipse, e eu quando li esta frase em quadrado no contexto, eu acho que estavas-te a referir que deveria haver, em Portugal, mais abertura para se sair do mainstream do que é a arte em termos mundiais. Nomeadamente, nós temos dois ou três polos, que é a Inglaterra, Nova Iorque, um pouco a Alemanha, que dominam um pouco a cena artística mundial. E disse-lhe em relação à programação que queria estabelecer para este museu? Exatamente, exatamente. Na coleção Elipse, parece-me que a coleção Elipse é um snapshot exatamente do que tu dizes que não deve ser. Na coleção não deve ser. E queria que me falasse um pouco sobre isso. Bom, a coleção Elipse deve dizer que foi... Não sei se é porque se havia orientação do dono, portanto, tentar perceber um pouco... Pois, a coleção Elipse foi... Eu acho que a coleção Elipse, deixo-me só fazer aqui um parênteses, que é, eu acho que a coleção Elipse, pá, é uma coleção super útil também para Portugal e que complementava maravilhosamente esta coleção e que um dia, se fosse possível, se as duas estivessem juntos, tínhamos um grande museu de arte moderna e que entrava pela contemporaneidade. Sem dúvida. As coisas foram compradas, isto por ti, pelo Alexandre, no momento certo, na altura certa. Portanto, vocês compraram contemporaneidade mesmo. Fomos três curadores a fazer a coleção e três curadores com posicionamentos absolutamente diferentes. Essa é a questão e talvez, ou não, a fragilidade ou a virtude, como se antes se queira entender, da coleção da Elipse Foundation. É que o posicionamento do Alexandre Melo é bastante diferente do meu. Temos posicionamentos até muito conflituantes em relação às práticas artísticas. O do Manel Gonzalez, geracionalmente, era o outro e até articulava bem comigo em alguns aspectos, nomeadamente as referências do Manel Gonzalez relativamente, por exemplo, à década de 80, eram aquelas que eu também defendo, não tanto as do Alexandre Melo. Melo Gonzalez, por outro lado, como um americano de origem cubana, tinha uma atenção absolutamente dirigida para a América do Sul. Essas lógicas nos Estados Unidos são muito marcadas, muito mais mesmo que na Europa. mas isso também permitiu alargar o espectro da Elipse e, muito bem, a Elipse foi o equilíbrio possível entre três pessoas, cada uma a puxar a brasa à sua sardinha. Por vezes as situações eram muito difíceis porque nós não tínhamos orçamento distribuído pelos três. Ou seja, havia um orçamento e era o assalto ao bolo. Portanto, quem chegava primeiro levava mais fatias do bolo, era um bocado assim. Aí vocês não haviam conselho? Não, tínhamos que chegar a um consenso, os três. E chegar a um consenso, os três, por vezes... Por exemplo, para se comprar uma peça, imagina-se, comprar uma peça de um artista... Sim, sim. Pois, chegar a um consenso... Os três tinham que... Tínhamos que chegar a um consenso e chegar a um consenso, os três, por vezes, era um trabalho exasperante, verdadeiramente exasperante. E eu tentei adotar sempre, bom, uma posição mais pacífica, mas isso... Bom, a partir de um certo momento as coisas foram um pouco diferentes e isso permitiu começar a caminhar noutro sentido e a especificar mais determinadas áreas. O que é que ficou diferente? O que foi? Houve maior liberdade para cada um tomar a sua decisão e não estar tão dependente do consenso. Isso era decidido pelo Rendeiro. E então, aí, vagamente era conversado com o João Rendeiro e pronto, se era algo que era muito importante e significativo... Como é que surge? O doutor João Rendeiro abordou-te, juntamente logo com o Alexandre, abordou-se... Como é que começa a elipse? Pois, a elipse começa num processo muito característico que ocorreu nesses mesmos anos, no princípio deste milénio, por toda a Europa. É muito curioso. Eu conheci o João Rendeiro de uma forma muito especial. Soube que quando eu fui curador aqui, ainda era isto CCB e não Museu Brardo, em 96, 97 e em 98 voltei para o Museu do Chiado. Estavam algumas obras que pertenciam à coleção do José Augusto de França em exposição, nomeadamente o Amadeu de Sousa Cardoso. Fazia muita falta aquele museu, porque é um museu de arte moderna portuguesa que não tem o Amadeu de Sousa Cardoso. O que tem é diminuto para o representar. Então, esse Amadeu de Sousa Cardoso era... Era do José Augusto de França. E uma galerista diz-me que, olha, vendi o Amadeu que tens lá. E eu disse, o Amadeu que tens lá foi vendido, mas como? Bom, e fiquei muito perturbado, confesso, pelo facto... Primeiro, isso obrigou-me a rever... Eu tinha chegado ali naquela altura, mas revi as exposições. Todas as obras só são expostas mediante acordos com depósitos a 10 anos. Fora disso não é possível. Porque isto não pode, senão o museu transformava-se numa montra. E fiquei muito aborrecido e um dia essa galerista disse-me, eu vou-te apresentar a pessoa que o comprou, ele vai-te ajudar no museu. E um dia chega lá o João Rendeiro, que me diz, está muito zangado comigo. E eu disse, não, não estou nada zangado consigo, até lhe dou os parabéns. Comprou uma peça de museu, verdadeiramente de museu. Fico mais triste é com o meu amigo, o professor José Augusto de França. Devo dizer que sou amissíssimo do José Augusto de França e é das figuras da cultura portuguesa porque eu tenho maior admiração. Mas maior admiração é uma das minhas maiores influências, tenho perspetivas diferentes, mas é das figuras que eu tenho maior admiração. Acho uma figura, precisamente, um gigante da cultura portuguesa do século XX. Bom, e então, o José Augusto de França depois explicou-me que havia uma promessa que tinha sido feita, que se comprava, que lhe pagava uma percentagem, essa percentagem ficou por ser paga durante um ano e tal, não foi, e ele pensou que isso não iria acontecer e tomou a decisão, que também é livre de tomar, obviamente, como qualquer proprietário de qualquer obra de arte. No início do seu pleno direito, do seu pleno liberdade. E então, o João Rendeiro convidou-me a ir à casa dele e eu, nessa ida à casa dele, disse que ele deveria, e o banco dele deveriam ajudar um museu, como é o Museu do Chiado, que era um museu que me necessitava. Ele disponibilizou-se para ajudar. Foi ele, naquela altura, que criou o Clube dos Amigos? Depois, pediu-me que lhe apresentasse um projeto, fiz então um projeto, e o projeto para aquele museu, naquela altura, seria comprar a coleção do José Augusto de França, o mais significativo da coleção do José Augusto de França, porquanto era uma coleção que trazia o surrealismo em falta no museu, trazia algum modernismo importante, trazia a abstração, lanhas e nomes assim fundamentais, e permitia catapultar a coleção já para a década de 60. E assim foi, o João Rendeiro, tal como disse o cumpriu, comprou a coleção do seu bolso, ele e a mulher, a Maria Jesus Rendeiro, compraram a coleção e ofereceram ao museu. Na sequência disso, o José Augusto de França ofereceu também um conjunto de obras da sua coleção. E então, isso o museu ficou profundamente... É importante que as pessoas saibam, porque às vezes o João Rendeiro, eu não tenho qualquer tipo de relação, nem com isso pessoalmente, portanto estou à vontade para falar, mas é visto hoje em dia como uma pessoa um bocado negra e ele ofereceu... Eu só estou a contar os factos que o Vizinho conhece. Mas isto é importante, ele comprou a coleção... Comprou. E ofereceu ao museu. E ofereceu ao museu. E foi muito dinheiro. Foram mais de 30 mil contos. Mais de 30 mil contos. Sim. E ofereceu ao museu. 30 mil contos eram 150 mil euros. Ah, não me peças para fazer... Acho que é mais ou menos isso. Sim, tu é que és... Mas, se estiver mal, eu ponho-lhe uma legenda. Bom, depois disso, te fez essa ajuda ao museu. E nessa altura convidei-o para reanimar o grupo de amigos do museu, que funcionava mal. E ele aceitou com o José Augusto de França e criou-se o grupo de amigos. E aí se fizeram uns leilões de arte. Esses leilões das mais-valias revertiam para o grupo de amigos. E com esse dinheiro do grupo de amigos houve possibilidade de fazer aquisições. Fiz uma aquisição de uma magnífica escultura do José Pedro Croft, de uma magnífica pintura do Ângelo de Sousa, obviamente com a ajuda dos próprios e dos galeristas, que dispensaram também muito do que deveriam ganhar, mas entraram peças históricas importantíssimas naquela coleção, com essas ações também. Bom, depois disso, o João Render decidiu partir para um projeto mais ambicioso. Inclusive, ele falou-me nisso, que estava a preparar um projeto mais ambicioso, uma mega coleção internacional, que era importante. O que é que eu achava? Eu disse, senhor, o país precisa de coleções internacionais que sejam feitas e é bom que se um privado possa fazer e que o faça mesmo como privado. Bom, passado, sempre ele convidou-me para integrar o quadro de curadores. situação que se me figurou muito interessante. Pensei bastante, uma vez que eu era diretor do museu, do Museu Nacional, só que isto era uma coleção verdadeiramente internacional, contemporânea e, portanto, nunca entendi a ver sobreposição entre uma coisa e outra. Pus isto à consideração, na altura, do diretor do Instituto dos Museus, que achou bem, mas pôs à consideração do ministro. O ministro achou muito bem. Era o ministro da altura, era o Roseta. Pedro Roseta. Inclusive, veio apresentar a Elipse, uma vez, quando começamos a lançar a Elipse, na Fundação Vieira da Silva, era para a Desenco comigo. Posteriormente, quando o executivo mudou, não tinha que o fazer, mas voltei a pôr à consideração da nova ministra, de Isabel Pires de Lima, a decisão sobre o assunto. Nenhum dos ministros, nem ninguém, achou que houvesse incompatibilidade, à exceção de alguns críticos de arte, de arte não, críticos, sobretudo movidos por interesses absolutamente vergonhosos, pessoais, e assim que esses interesses pessoais se resolveram, a crítica desapareceu também. Mas, portanto, durante esse tempo, então, isso proporcionou-me o quê? Proporcionou-me trabalhar num plano internacional, trazer artistas a Portugal, produzir obras, produzir obras que permitiam fazer exposições, exposições como a do James Coleman, que nunca existiriam, num museu como o Museu do Chiado, se não existisse a produção de uma obra, mas o Museu do Chiado nunca iria produzir uma obra dessas, não só porque não tinha dinheiro, como também pelo facto de que a coleção é uma coleção estritamente nacional e, portanto, não coleciona obras internacionais, não faria sentido ter a gastar dinheiro a produzir obras internacionais. Mas fazia sentido, no âmbito da sua coleção, expandir as exposições temporárias e confrontá-las com o presente português também. E, nesse sentido, isto vinha suplementar grandes lacunas do próprio museu e o museu, assim, conseguia fazer exposições de nomes de um outro nível, que com os seus meios não conseguiria atingir. Isso ocorreu. Bom, penso que o resultado que o avaliem, se valeu a pena, se não, e foram entrando com isso obras para a elipse. Obviamente que não era o facto do Museu do Chiado apresentar uma obra do James Coleman que ia valorizar uma obra do James Coleman. Ao contrário da crítica dogmática que me foi lançada na altura e vergonhosa, o Museu do Chiado é que era legitimado por apresentar o James Coleman e, sobretudo, por estrear mundialmente uma peça do James Coleman. Na estreia dessas peças estavam cá os curadores da documenta de Cássio, estava toda a gente. E ficaram a conhecer e a saber o que era o Museu do Chiado, coisa que nunca saberiam, porque o Museu do Chiado não legitima nada a não ser artistas portugueses. Claro, mas em relação aos nomes portugueses que a coleção Elipse foi comprando, que não foram muitos, também deve ter tido muitas críticas, talvez mais do que em relação aos internacionais, ou não? Pois é, essa questão aí, porque essa não é uma questão entre mim e o Alexandre Melo e os consensos aí não eram fáceis. Eu fui conseguindo comprar alguns que me interessavam, ele também poderá dizer a mesma coisa, terá conseguido comprar alguns. Bom, eu nunca pus objeções, mas, de facto, penso que, bom, a Elipse e não... Mas achas que... Como estratégia comum, isso foi apontado pelos dois e de acordo, nós não íamos de início encher a coleção de artistas portugueses. Mas tu achavas que devia ter mais artistas portugueses? Eu achava que podia ter mais artistas portugueses. Eu achava que podia ter mais artistas portugueses. Eu achava que a coleção, ao menos é uma excelente coleção, eu acho que houve uma série de aspectos que apontámos e que foram extremamente positivos. Concretamente, com o dinheiro que tínhamos, foram 30 e não sei quantos, 34 milhões, se eu não estou em erro, que foram gastos naquela coleção. 34 milhões de euros. De euros. Com o dinheiro que tínhamos... Em quanto tempo? Em quanto tempo? Em 5 anos, cerca de 5 anos. Não chegou bem a 5 anos. Com o dinheiro que tínhamos, podíamos fazer uma mega coleção, e quando digo mega, é pegar as peças principais dos principais artistas mais recentes. Não podíamos recuar muito. Podíamos fazer recuos pontuais, concretamente ir aos anos 60 buscar uma peça especial que era determinante para obras de artistas recentes, mas não fazer aquela perspectiva histórica dos anos 60, dos anos 70. Não, tínhamos mais para isso com este dinheiro. E ainda bem, fizemos-lo muito bem. Ao contrário, por exemplo, de um projeto como Serralves, que é um disparate autêntico em termos de coleção. Serralves começa uma coleção em 1968 com um orçamento ridículo, incapaz de poder fazer alguma coleção internacional com nível. Um projeto que tenha um milhão de euros, nem sei se ainda tem isso, um milhão de euros para aquisições de Serralves, fazer uma coleção de 68 para cá é um absurdo. Não consegue, não consegue comprar um Andy Warhol, não consegue comprar um Robschenberg, não consegue comprar nada disso. Portanto, isso tudo se torna absolutamente absurdo. E nesse sentido, nós não caímos nesse disparate de ir pegar naqueles nomes mais históricos que normalmente os administradores conhecem e por isso sancionam, mas fomos buscar aquilo que era possível e tivemos sempre total e absoluta liberdade para o fazer. E a coleção conseguiu juntar um conjunto de nomes ímpares, produziu muitas obras destes artistas, porque isso permitiu fazer produções de obras inéditas para a própria coleção. e enfim, traçar dentro deste quadro perspetivas diversas, mas eu penso que a coleção Elipse é uma coleção muito vasta, estamos a falar de cerca de 900 obras e as perspetivas de cada um dos curadores estão salvaguardadas. Pode haver uma lacuna aqui e ali, há sempre, mas estão salvaguardadas. E uma visão, uma exposição da coleção Elipse feita pelo Alexandre é uma outra coleção feita por mim, é uma outra coleção feita pelo Manoel Gonzalez, o que é, de certa forma, também muito significativo da amplitude e diversidade que a coleção compreende. Neste período também não houve tempo suficiente para começar a explorar outras áreas. Eu ainda comecei com África, pela África, para Angola, artistas como Yon Amin, o Kiel Lange, que ainda estão na coleção, ainda muito novos. Comprado, curtia. Eu comprei-os em Luanda, eles ainda estavam muito novos, estavam a começar e achei o trabalho deles muito interessante, comprei-os e estava com muita vontade de começar a desenvolver, naqueles últimos anos da Elipse, uma estratégia mais vocacionada para a arte contemporânea africana. Acho que era muito importante. Como também queria, para uma legitimação histórica mais forte, uma vez que não tínhamos artistas portugueses com uma craveira internacional tão forte quanto os brasileiros, era a minha intenção pegar, tentar ver o que é que era possível comprar de grande, do Elio Eticica e da Ligia Clark, destes três grandes artistas brasileiros como um sentido fundamentador de uma determinada área da própria coleção. Nesse sentido, promovendo, para voltar ao início da tua questão, promovendo outras diversidades nas abordagens da arte contemporânea, ou histórica, mais recente, do RER. Como é que tu vias que o Dr. João Rendeiro olhava para a coleção? Eu olhava sempre com muito interesse, ia sempre assistir, como sei que ainda hoje o faz, a todas as feiras da arte e todo esse mundo, entusiasmavam muito, inclusivamente era uma pessoa que gostava de conviver com os próprios artistas e os convidava à sua casa. Isso é a parte mais lúdica e burguesa do mundo da arte, mas a relação com as peças, tu sentia-lhe próximo das obras, ele percebia do que é que se estava a tratar? O colecionador, aquele colecionador verdadeiramente amador, não é? Estava agora a lembrar de um ensaio do Walter Benjamin, esse colecionador faz quase um gabinete curiosidades, apaixonado e que ao mesmo tempo um profundo conhecedor e que busca incessantemente aquela peça que falta na sua coleção e que se completa, eu penso que provavelmente poderá ainda existir, mas eu não conheço, não conheço. Talvez exista, talvez exista um caso ou outro, mas eu não conheço. Penso que as condições do mundo contemporâneo criaram, sobretudo a partir dos anos 70, a fim dos anos 70 para cá, uma outra lógica completamente diferente sobre as coleções. São colecionadores que têm um gosto mais afastado e distante das coisas, em que estes objetos fazem parte de uma componente da sua vida cultural, social, mas que não são intrinsecamente um campo de investigação ou de uma paixão mesmo pelo conhecimento profundo do objeto. De resto, todo o mundo da arte contemporânea foi cada vez mais permeável a esta esfera do mundo empresarial e à reprodução das estruturas que organizam os mecanismos do investimento, da especulação de todo este mundo. É profundamente lamentável. Achas isso lamentável? Lamentável, assusta-me profundamente e eu cada vez me defino mais como um historiador de arte, eu também sou professor, e é uma tarefa que me motiva profundamente. Este mundo, em muitos aspectos, desgosta-me seriamente. Aqui uma pergunta malandra. Então, tu tens vivido os últimos anos da tua vida em algum conflito, uma vez que tu tens ligado muito perto, ou é o máximo do que tu mais testas, por um lado, não quero estar a pôr palavras na tua boca, mas percebes o que é que eu quero dizer, não é? A partir do momento em que tiveste uma relação muito próxima com o João Rendaire, tens hoje em dia uma relação com certeza próxima com o comandador João Beirardo, e eles, eu não estou a ter qualquer tipo de atitude crítica em relação a eles, estou só a pegar nas tuas palavras, há um sofrimento teu muito grande, há uma dúvida constante se deves continuar, se deves fazer de outra maneira, se deves sair do sistema. Para te responder assim imediatamente, dir-te-ia de imediato que isso, essa dúvida subsistiria se eu não tivesse estado a trabalhar com a Elipse, se eu não estivesse a trabalhar aqui, e mesmo se eu estivesse completamente fora deste mundo. Não é uma situação personalizada. Estes colecionadores são importantes para Portugal, ainda bem que tiveram, há bocado estado a criticar o facto de não teres tido durante muito tempo colecionadores, ainda bem que eles surgem, eu sei lá que tivessem surgido mais. E portanto, todo o mérito que têm, lhes louvo. Mas o problema que eu coloco é um problema de outra natureza, é um problema mais amplo, é como é que o próprio mundo da arte contemporânea foi, em última instância, assimilado por tudo isto. Isto é uma situação inescapável, é um contexto, sem querer usar aqui um palavrão muito pertencioso, mas epistemológico. É uma condição política, é uma condição dos tempos presentes, à qual dificilmente este mundo poderia também escapar. Nesse sentido, a minha perspectiva é uma perspectiva essencialmente crítica, mas não significa que eu não trabalhe no próprio meio, posicionando-me criticamente relativamente a isso e ativando as perspectivas críticas. Senão, todos os artistas, todos os curadores, baixavam os braços e não fazíamos mais nada. Pode ser uma posição, mas não é essa a minha. Quando eu comecei como galerista há 12 anos, eu falei contigo e tu, muito simpaticamente, receveste-me na altura no Museu do Chiado. E falaste muito da geração dos anos 90, e falaste na altura, eu nunca mais me esqueci, que tinha sido muito sacrificada em relação a uma geração que vinha dos anos 80 e dos anos 70 e que tinha o poder nas mãos. E que é verdade. Isso é, depois, durante estes últimos 12 anos, analisando as coisas... Lembra-me disso. O que tu me disseste é absolutamente verdade e que essa geração estava a ser asfixiada por falta de poder, por falta de condições a triunfar. Onde é que está essa geração? Qual é a tua relação com a geração dos anos 90, com os Augusto Alves da Silva, com os Tabarras, com o João Loura, com as pessoas que representam essa época? A questão é que o que ocorre é que, no curso dos anos 90, são criadas algumas infraestruturas para a divulgação e apresentação de arte contemporânea em Portugal, que até aí não existiam. É verdade. Ou que eram rudimentares, multilamentares. E, felizmente, foram criadas. O facto é que as pessoas disponíveis eram também muito poucas. Eram pessoas que vinham de outro período, dos anos 70 ou dos anos 80, muitas vezes artistas mesmo, e rapidamente assumiram esses lugares e tiveram um posicionamento muito pouco atento à diversidade que estava a acontecer. muitas vezes era aquela, tinham vivido aquela passagem, aquela descreditação dessas práticas utópicas dos anos 70 para a pertença, a criação dessa subjetividade do consumo que os anos 80 trouxeram e estavam absolutamente já estabilizados nesse mundo e não estavam a perceber que, subitamente, no princípio dos anos 90, novas gerações vêm pôr outra vez isso tudo em questão. Há uma emergência muito crítica da parte dos artistas que, quer em Nova Iorque, quer em São Paulo, quer em Paris, em Berlim, em Londres, começam a trabalhar nesse período. E os portugueses também. Obviamente que, como todas as gerações, tinha obras e artistas mais primários, com discursos panfletários e completamente nulos, como havia artistas bons, com trabalhos muito interessantes. E o que se passa é que eles tiveram muito pouco lugar para isso. Se repararmos o que é que foi possível, só no final da década de 90 é que eles começam a poder entrar em alguns sítios. no princípio havia um espaço que eu organizava, um espaço absolutamente ridículo, que era a galeria do bar no Museu do Cheado. Portanto, era um pequeno espaço onde se poderia fazer alguma arte contemporânea. Era uma escada que dava para o bar de um museu. Portanto, a arte contemporânea é séria, mas séria no sentido verdadeiro, efetivamente, contemporânea. que se fazia em 94, 95, não tinha entrada no espaço de exposições temporárias do museu. Nos outros espaços, pouca coisa tinha acontecido. Tinha havido um grande conflito com a exposição das imagens para os anos 90 e pouca coisa tinha acontecido. E então começaram a aparecer, durante também essa década, aqueles espaços improvisados pelos artistas. Os artistas começaram a improvisar os próprios espaços, a organizar as suas próprias exposições, a formarem-se em coletivos e isso teve um papel extremamente dinâmico e o principal dessa década passa por aí, não passa pelas instituições. E o resultado, óbvio, é que as instituições ficaram de fora disso. Ficaram de fora por causa, exatamente, desse tipo de atitude. Mas esse tipo de atitude é tanto ou mais problemático em Portugal, porquanto ela tem sido prejudicial à afirmação efetiva de uma contemporaneidade. Ou seja, eu penso que em termos internacionais ninguém quer saber muito do que se passa em Portugal ou do que se passou em Portugal. Porque até agora nunca apareceu grande coisa, portanto ninguém vai olhar muito para o passado de Portugal. E tenho experiência disso. Tentei várias vezes quando fiz uma mega exposição do Joaquim Rodrigo e como o Joaquim Rodrigo tinha sido um artista que o Rudy Fuchs tinha gostado muito e tinha escrito sobre ele. O Yannat tinha adorado. O Anderson Ricobris tinha feito uma entrevista. Portanto, o espectro de recepção são três nomes completamente diferentes, gerações diferentes, composicionamentos diferentes. E ele permitia essa confluência. Poderia ter entrada no exterior. Mas rapidamente em Londres me explicaram que era muito interessante, mas um artista daqueles não daria mais do que 20, 30 mil visitantes numa exposição, em que eles não podiam ter isso, não se podiam dar esse luxo, tinham que ter 80 mil no mínimo. E, portanto, estava fora do baralho. O Todoli também me avisou logo que eu não iria conseguir isso. E aí percebi, rapidamente, que não há entrada para os artistas portugueses que estão em meio de carreira ou que já estão consagrados. Isso não acontece assim. Só pode acontecer onde as portas estão abertas é nas emergências. E as emergências são absolutamente fundamentais e era um deste país mais devia investir. E durante os anos 90 perdeu-se essa oportunidade, como se continua a perder ainda, mas hoje, felizmente, as coisas são um pouco diferentes. Mas, enfim, ainda muito do problema subsiste. Porquanto, as programações dos museus, das instituições, foram sempre dirigidas para aqueles nomes já a meio de carreira. Aqueles nomes a meio de carreira já vêm com muita facilidade a Portugal. Obviamente, é mais uma exposição. São bons para o público português conhecer, obviamente, e são necessários, conhecer o que são grandes artistas. Eu fiz muitas exposições desses artistas também. E acho que têm de ser feitas, naturalmente. Mas penso que o sucesso desse tipo de exposições acaba por ser relativamente fácil e por nos retirar de um outro sítio onde devíamos estar, que são as exposições emergentes, que permitam uma articulação em rede com outros espaços de emergências internacionais e que assim permitam uma maior atenção e um enfoque na circulação dos artistas nacionais e de um panorama nacional. Esse tem de ser uma aposta forte. Ora, isso sempre percebi, desde muito cedo, desde estas experiências, e penso que nos anos 90 se perderam oportunidades. Mais ainda em 2000... Acho que se aposta sempre tarde, não é? Muito tarde, muito tarde. Aposta-se muito tarde e de forma sempre pomposa, demasiado, completamente fora daquilo que é necessário. O necessário é articular com os espaços qualificados que têm exposições de artistas emergentes, comissariadas por bons nomes, com bons artistas, e que devem trocar essas exposições com as nossas instituições. Claro que isso traz menos públicos, porque o público menos especializado não sabe quem são os artistas e, portanto, tendencialmente, ocorre muito menos aos museus. E os museus começaram com uma febre. Voltamos ao mesmo problema. Há tal pescadinha de Radonoga. Estavam com uma febre de públicos e se transformaram em espaços só de engariação de públicos e de entretenimento. E o resultado disso para Portugal é transformar-se numa mera plataforma passiva de passagem e de venda sem qualquer produção. Mas, se reparás, o Julião Sarmento, numa época anterior, conseguiu um pouco isso. São casos isolados. Sim, mas... São casos isolados. Conseguiu isso, não é? A sua relação dele com o Munhoz... Não, mas isso é um trabalho... É um trabalho feito pelo próprio. Por ele, por ele. Pelo próprio, claro. Pois todos os artistas o fizeram por ele por si próprio, os conseguiram. Mas porque é que será que nunca mais voltou... É assim, nós temos dois artistas que são minimamente conhecidos. Exato. Para lá de Badajoz, que é... Para lá de Badajoz há mais uns tantos, mas para lá dos Pirineus temos o Cabrita e o Julião, mais ou menos. Sim. Penso que há mais novos, atualmente. Pronto. Isso é muito gratificante que artistas mais novos estejam a circular já em bons espaços e comecem a ser conhecidos dentro desses espaços qualificados. O que lhes permite inaugurar um outro... Mas eu acho que nunca mais apareceram... A pergunta faço de uma maneira muito simples, que é assim, tu achas que quando esses artistas novos que estás a falar tiverem 50 ou 60 anos, que é o caso das idades do Julião e do Cabrita, vão ser tão conhecidos fora de portas como o Julião e o Cabrita? Ou o Julião e o Cabrita, por o dinheiro, nessa altura, que era distribuído para as artes plásticas, estar mais concentrado e eles, de alguma maneira, estarem mais próximos desse poder? Portanto, a distribuição do dinheiro não era tão democrática, foi mais centrada neles, e eles tiveram grandes vantagens em relação a hoje em dia que o dinheiro é distribuído de uma maneira mais democrática, mais disseminada, e então não se consegue tanto resultado. Pois, não sei se será tanto assim. Hoje em dia penso que as estruturas também são diferentes do que eram há 20 anos atrás. Hoje existem muitos espaços muito diversificados, dirigidos a alvos e a áreas muito específicas, que não existiam tanto nessa época. E mesmo entre quando falas em Julião e Cabrita são situações diferentes. Claro. Quer dizer, o Julião leva quase 10 anos de avanço em relação ao Cabrita, são situações diferentes. e são afirmações que passavam também, sobretudo por um domínio galerístico, que hoje em dia eu não estou a excluir, que não tenham que passar por aí, que não passem por aí, mas têm também outro tipo de circuitos muito próprios, que muitas vezes não aconteciam com o Julião e mesmo com Cabrita, que é exposições em certos tipos de bienais, certos tipos de bienais que são muito importantes, certos espaços de arte contemporânea que são privilegiados, que são alvo de um escrutínio mais qualificado. E, portanto, hoje isso parece-me ser tudo muito mais complexo, mais diverso. E estes artistas que estão nesse caminho estão bem, estão a andar bem. E se calhar também depois essa imagem do sucesso que daí se transporta nunca será tão grande quanto a destes, que é muito mais concentrada sobre si, na afirmação do nome, que é um bocadinho diferente do nome, por uma galeria, pelo artista, dentro de moldes ainda muito convencionais, que não acontece. Mas olha que o Julião é muito através do networking que ele foi conseguindo, e que não é só galerístico, é mesmo os artistas de quem ele é amigo. Certo, mas isso funcionou, percebes, com um certo tipo de artista que se projeta muito a si mesmo, num determinado momento, com as galerias, junto a alguns colecionadores, que vai a alguns museus bons e entra em algumas grandes coleções e tal, faz isso. Hoje penso que isso é mais diverso. Já não estamos, já não são tão unificados esses picos. Esses picos são muito diversificados. Serão mais diversificados. Serão mais diversificados. Pelo menos para já são, não? Achas que sim. Vamos ver como é que isso tudo... Porque o que não... Quer dizer, tens artistas que hoje em dia, jovens, que são conhecidos por toda a cultura popular, como causas de sucesso máximo e que no mundo decisão da arte contemporânea não valem um chave, não têm qualquer interesse, nem um objeto de atenção alguma. Não é? Isso acontece. Acho que... Mas não é frequente. Acho que... É frequente. Tens um bom exemplo em Portugal disso e portanto... Diz, diz, diz. Não... Mas quem? O caso da Joana Vasconcelos. Ah, sim. É uma artista que tem uma popularidade extrema, que é muito conhecida, que tem uma afirmação e um reconhecimento generalizado muito grande. Claro. Mas quais são as instituições credíveis na avaliação da arte contemporânea, museus, críticos... Mas eu acho que já tem isso no passado... Que sancionam a Joana Vasconcelos. Esses nomes como o José de Guimarães, que talvez não seja tão longe... Não, mas tudo bem. Estou a falar isso hoje, como isso ocorre. Claro. Sempre tens muitos casos desses. Claro. Desta Maluda, por exemplo. Não, o que eu estava a dizer é que os processos de legitimização talvez não sejam tão diferentes nos anos 80 do que são agora, porque o Jorge Queiroz fica muito contente quando entra para uma coleção do MoMA, ou quando consegue uma boa galeria em Londres. A Leonora Antunes também ficou toda contente quando... Naturalmente. 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 Mas uma boa galeria em Londres, hoje são muitas. São muitas. Sim, isso é verdade. E antes era só uma ou duas as principais, não é? Claro, claro. Quando tinha ido ao Fé, a Lisson... Claro. Quer dizer, era um pico, não é? E o Julião chegou a uma, pronto. Hoje são várias, não é? Claro. São várias e... É muito maior. E tem contornos e geografias e áreas de interesse muito mais diversificadas. É isso que eu estou, portanto, a tentar fazer rebater sobre o que é o sucesso hoje, não é? E o reconhecimento. Penso que é um bocado diferente. Partindo agora para o final da entrevista, duas ou três perguntas muito menos enquadradas no que tu és enquanto diretor de museu e curador, que é... Primeiro, vamos fazer isto de uma forma suave. E professor. E professor. Vamos fazer isto de uma forma suave. Há aqui três perguntas. Elas são simples, não são nada... Perguntas complicadas de responder. Mas uma era, tu me dissestes, na contemporaneidade, dois ou três artistas que para ti sejam referências mesmo. Nacionais ou internacionais? Diz-me dois ou três nacionais e dois ou três internacionais. Bom, obviamente o Stan Douglas. Acho um artista absolutamente máximo para mim. Se tiver que recuar, se tiver que recuar será o James Coleman, Dan Graham, serão assim outros nomes fantásticos. Se tiver que avançar, ainda não encontro nenhum que tenha uma obra tão vasta e tão sedimentada quanto isso. Mas fala-me de um ou dois artistas que sejam mesmo contemporâneos que tu gostes muito do trabalho. Que sejam mesmo contemporâneos que eu gosto muito. Mesmo que tu achas que ainda não são promessas confirmadas ou que ainda podem não se tornar grandes artistas. São muitos. Eu vejo aspectos interessantes aqui e ali e o que é que eu iria escolher. Estou agora assim um bocado desarmado para fazer, para te dar uma resposta assim mais imediata. O que é que eu poderia gostar e defender assim melhor e com mais gosto. Com mais gosto, exatamente. Parece que o Francis Alvis será talvez um dos nomes. Pensei que já não é assim, não é? Já vai, mas... É um artista que já tem uma obra consistente. Mas penso que é uma obra já muito consistente. Eu tenho... É uma coisa que... Isso é um facto. Com a idade... Com a idade... Aquele tipo de afirmação que fazia há vinte anos atrás. Um artista com cinco anos dizer ou menos do que isso, dizer que é um género, que é fantástico, ou já não o faço. Vou acompanhando com uma certa calma. E é preciso que um trabalho comece a manifestar a possibilidade de extensão, de complexificação para depois isso ser mesmo qualquer coisa, não é? Porque eu já assistia muitos e eu acompanhei artistas como, sei lá, um artista como o Douglas Gordon. Eu acompanhei e conheci o Douglas Gordon de cedo e todos nós aqui em Portugal porque tivemos a felicidade nas jornadas de arte contemporânea. O Andrew Renton o ter trazido em 93 e pronto. Desde 93, quando ele estava ainda a aparecer, muitos de nós o conhecemos. E acompanhava-me muito. E era um artista fantástico. Ele não havia uma semana, um mês que ele não viesse numa revista. Era o máximo. Em 97, 98 era uma star absoluta. Até que subitamente o trabalho dele quase que ciclipsou. Continua a fazer o trabalho. Ele nunca foi um mau artista e é um bom artista. Talvez não seja tão bom quanto isso assim, mas é um excelente artista e é com certeza. Portanto, mas penso que um trabalho assim mesmo que tenho notado com muita consistência e que me agrada especialmente o do Francis Aldice. Se fôssemos para o cinema e para a música, quais são as coisas que tu mais gostas? Realizadores e músicos? Realizadores. Realizadores. Bom, isso tem que ser sempre o Jean-Luc Godard. Isso, obviamente. Jean-Luc Godard é sempre, para mim, a referência maior de todo o cinema. Continuas a ver os filmes, a rever os filmes? Continuo. Os filmes do Jean-Luc Godard, eu não tenho a filmografia inteira, mas tenho muitos em casa e, periodicamente, vejo. E, por exemplo, se me perguntarem dos últimos filmes que vi, bom, do cinema em geral, não é? Por exemplo, o filme Socialismo, do Jean-Luc Godard, continua a ser um dos filmes que mais recentemente vi mais fantásticos. Portanto, é sem dúvida uma referência maior para mim. Um cinema americano? Um cinema americano. Eu gosto do Tarantino. Gosto do Tarantino. Eu gostei de algumas coisas do David Lynch, depois outras, já não, absolutamente insuportáveis. Alguma coisa ou outra gostei do Lynch, mas gosto do Tarantino. Até acho que tem vindo a melhorar. Tens quadros em casa, tens obras de arte em casa. Como é que te relacionas com as obras de arte em casa? Estão todas guardadas. Estão todas guardadas? Não se vê? Não, não. Portanto, tens as paredes brancas. Não, custo... É... Eu não tenho nada contra o facto das pessoas porem, e até já tentei, mas tenho uma relação muito estranha com as obras de arte. Para mim, são mesmo um objeto de estudo, de conhecimento. De conhecimento, de estudo, de reflexão. E, portanto, aquilo numa parede parece-me ficar demasiado decorativo. E se há coisa que eu detesto é a decoração. É a decoração. A decoração, mesmo até certo ponto. Há alguns aspectos que o design assumo hoje em dia. É tudo o que eu mais odeio. e tenho muita dificuldade em conviver com isso. Portanto, em casa tenho as obras guardadas. Gostava de ter mais até, mas não as consigo pôr na parede. Pensa que as tens. Sim, eventualmente. Mas não é muito importante isso. Não é muito importante? Claro... Se me quiserem dar, aceito sempre. Gosto muito. Mas não é... Nunca seria um colecionador assim. Só se tivesse meios para fazer um museu e pôr tudo num museu para as pessoas verem. A minha relação com a arte é esta que está num museu, nas paredes, nas salas ou na rua, mas exposta publicamente para o combate, para a reflexão sobre. Porque o meu interesse é mesmo o objeto artístico enquanto objeto de um campo disciplinário que é a história de arte, que é isso que me apaixona. Continuas a fazer surf? Como é que surf? Sempre, sempre que posso. Sempre, sempre que posso. Sempre, sempre. Tens uma ligação forte ao desporto? Sim. Ou é o surf em particular? Pois, sim, é o surf acima de tudo. A praia? Gostas muito de praia? Sim, claro. Obviamente. Mas sim, é o surf acima de tudo, não é? Eu hoje penso que... Descobri o surf muito tarde. Com que idade? Já com 40 e tal anos. Fazes com teu filho ou não? Já fiz, mas ele já deixou... Ele fazia bodyboard. Mas ele já deixou e eu continuo intensamente e sempre mais e... Eu penso que até se fosse muito mais novo e se pudesse, até gostava mais de ser um profissional de surf. Então acompanha-se o circuito mundial? Tudo. Ah, tudo, tudo. Vês provas? Vês provas do circuito mundial? Vejo, vejo, vejo. Vejo tudo. E... Mas gosto mais de fazer. Gosto mais de fazer. Gosto mais de fazer. Gosto mais de fazer, sim. Tá bem, acho que podemos ficar por aqui. Adorei esta entrevista. Obrigado. Foi muito porreiro e... Se calhar daqui uns anos falamos outra vez. Está bem, temos outro balanço. Exatamente. Mas lembro-me da conversa que estavas a referir. Lembras-se. Quando começaste. Lembro-me perfeitamente de estar a falar nisso.